Olá, bom dia, gente. 11 horas, bem na hora, está chegando. Bom dia, bom dia. Quinta-feira, 22 de junho. Esse mês de junho passa rápido mesmo, né? Mês de junho tem essas festas de São Pedro, São João, Santa Antônia. Então, ele voa, voa. Ele vai passando e a gente não vê. Bom, você, meu amigo, como é que foi a rodada do seu time ontem? Está satisfeito ou não? Não posso falar da derrota de São Paulo. Não posso falar. Então, pula essa parte. Pula essa parte. Não vou falar do São Paulo, não. Não vou falar que o São Paulo perdeu ontem. Tá bom, Calírio? Não vou falar. O Palmeiras também teve uma vitória magrinha dentro de casa. Ganhou do Atlético Goianiense, mas está subindo na tabela. O meu Santos, Ronan. Bota o hino do Santos aí pra gente. Olha só. Cadê, Ronan? Não tem nenhum hino o time. Meu Deus do céu. O Santos ganhou, gente. 2 a 0. E ganhou fora de casa. Ganhou fora de casa do Vitória. Pra não dizer que não falei do Corinthians. O Corinthians joga hoje, tá bom? O Corinthians joga hoje. Então, falei de todos os times paulistas aí pra você, tá bom? Joga contra o Bahia. Tá defendendo a liderança. Legal, legal. Hoje é o dia do Fusca. Quem é que não teve um Fusca na vida? Dodô, você já teve um Fusca, Dodô? Já? Já? O Marquinhos já teve? Pessoal aí da Sweater, todo mundo? Já teve Fusca? Ah, rapaz. Olha que coisa boa. Quem é que não teve o Fusquinha? Fusquinha é um carro lindo, rapaz. Aquele carro que fica... Até hoje tem pessoas apaixonadíssimas pelo Fusca. Ah, tem clube do Fusca. Associação do Fusca. O Fusca não morre nunca. Não morre nunca. O carro mais carismático do Brasil. Do Brasil. É verdade. Ó a buzininha do Fusca aí. É verdade mesmo, gente. Bom, e o senhor e a senhora, tudo certinho? Estão em casa? A senhora tá preparando o almoço aí, tá? Deixa eu ouvir aí o barulhinho da panela de pressão. Ah, que legal, hein? O que que é isso? Uma carninha com batata? É? Carninha de panela? Isso é gostoso. Bom demais, bom demais. Do lado tem a panelinha de feijão. Dá uma olhadinha pra ver como é que tá a panelinha de feijão lá. O quê? Derrubou a tampa da panela de feijão? Calma, calma. Pegue com jeitinho, coloque novamente e vem pra cá pra assistir o Bem na Hora, ok? Bom, gente, e nós vamos começar o nosso programa de hoje? E a história que nós vamos contar vai mexer com você aí de casa. Veja só. Nós vamos mostrar uma família de Aracatuba que sonha em voltar para a terra natal, o estado do Pará. A promessa era de uma vida melhor aqui, mas não foi nada disso que aconteceu, né, Rícia? Me fala um pouquinho. Isso mesmo, nós viemos com a promessa de emprego e hoje nós estamos todos desempregados e sem serviço, sem nada. Fome, dívida, miséria mesmo. E eu queria pedir ajuda, né, pra nós voltar pra nossa terra, Pará, pra nossa cidade natal. É isso, então, que você vai acompanhar daqui a pouquinho no Bem na Hora. Ok, Viviane, já já você volta pra mostrar essa história. Já deu pra sentir que eu vou precisar muito do mesmo padrão do bem, não é mesmo? Você que tá em casa agora, almoçando ou que está preparando o almoço. Olha, o nosso telefone já está liberado, 18-3636-3001. Ou o nosso WhatsApp, que é 18-997-30-7493. Anota sempre os nossos telefones, deixa do ladinho, tá? Você também pode assistir o nosso programa pelo portal SBT Interior. Vai lá no nosso Facebook, curte e interage com a gente. Olha, hoje tá uma maravilha com todas essas novas tecnologias. Muito bom mesmo. Agora é hora de abraços. Vamos lá para abraços e beijos. Ronan, vamos mandar beijos aqui pra Maura de Vicente Nópolis, que deixou a mensagem parabenizando o nosso programa no Facebook. Muito obrigado, muito obrigado, Maura. O Jefferson de Arassatuba falou que não pede nenhum programa Bem Na Hora. A dona Zileide é de Guararapes. Alô, Guararapes. Ela quer mandar um beijão pra todos que doam aqui no Bem Na Hora. Ela disse assim que ela nunca viu, né? Tantas pessoas que ajudam outras. Ah, aqui tem de tudo. A Giovanna está mandando beijo pra irmã Francine e pra mamãe Sibeli. Todas moram em Lucélia, na Alta Paulista. A Cristiane do bairro Paraíso, que é aqui pertinho da gente, amou o programa sobre o Ritinha Prata. Sabe o que ela falou? Ela falou que sempre que pode era dar um puninho lá na instituição pra dar um pouquinho de carinho pra quem precisa. Ô, meu amor, que coisa bonita, viu? Um calor, um abraço, um beijo. Isso é muito bom, né? E eu quero mandar beijos, falar com... Se você quiser mandar beijos, falar com o nosso programa, tá fácil. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. 18-99730-7493, tá bom? Agora, para um pouquinho, 11h05, 11h05, para um pouquinho do que você está fazendo agora e venha comigo. Amigo, queria que você conhecesse a história de uma família que saiu lá do Pará, longe, né, gente? Pra tentar uma vida melhor aqui em Araçatuba. A situação da família tá na beira da miséria. Meu esquadrão do bem, vai ligando pra cá. Vai fazendo as suas doações. Eu tenho certeza que com um pouquinho de um, com a ajuda de outro, essa família vai receber as doações de coração aberto daquilo que eles estão precisando. A reportagem especial desta quinta-feira é da Viviane Santos, com imagens de Paulo Oliveira. Roda! Nós estamos na zona norte de Araçatuba para mostrar o drama de uma família que sonha em voltar para a terra natal, o estado do Pará. Os personagens dessa história são nove pessoas, cinco adultos e quatro crianças. E tudo começou com a proposta de um emprego aqui no estado de São Paulo. Nós viemos com a intenção de ter uma vida melhor aqui, mas não tá melhor, tá pior. Foi o marido de Rícia quem recebeu o convite para trabalhar no ramo da construção civil. Ela, o esposo, quatro filhos, os sogros e uma cunhada decidiram sair de Castanhal, cidade do nordeste do Pará, com destino a Araçatuba. A família veio para cá com a promessa de uma vida melhor, mas chegando aqui, percebeu que as dificuldades superavam os problemas lá do Pará. Vieram o desemprego, as dívidas e a fome. Hoje nós estamos numa situação difícil, porque nós pagamos aluguel, quase 100 reais de aluguel, né? E olha, conta de energia para pagar, nós sem dinheiro. E a nossa sorte é a dona da casa, que ajuda a gente e cobriu o nosso, deixou nós morar, nós estamos de favor. Só que hoje está vencendo o nosso limite. E se ela pedir a casa, para onde que nós vamos com essas crianças? Para a rua. A sogra de Rícia, dona Lindalva, de 56 anos de idade, não consegue segurar a emoção ao falar das dificuldades que vem enfrentando. A gente está nessa situação ruim, querendo voltar e não temos condições de voltar. Tem dia que nós temos comida para dar para essas crianças, tem dia que não tem, tem dia que não tem. É triste você ver os seus filhinhos quererem um pedaço de pão de manhã e não tem. Pois é, que drama dessa família, né gente? Eles vieram de Castanhal, no Pará. E vieram para cá entendendo que aqui foi feita uma oferta de emprego que ia tudo dar certo. E de repente tudo está dando errado. Mas o nosso Esquadrão do Bem não falha. O nosso Esquadrão do Bem está sempre ao nosso lado. 11 horas e 9 minutos, eu quero falar com o Expedito que está na linha. Bom dia, Expedito! Ah, que pena, que pena. Caiu a ligação do Expedito. Expedito, mas tente novamente, tá bom? Ligue para a gente, ligue para a gente. Ele já quer fazer uma doação aqui para o programa. E você que está em casa, que viu o drama dessa família, não é fácil, né? A Rícia, a Lindalva, enfim, que participaram aqui da reportagem. Essa família que saiu lá de Castanhal, do Pará, a vida lá também não estava tão boa não. Mas eles tentaram aqui e falaram, bom, nós vamos lá para São Paulo, porque em São Paulo, de repente, né? Vem, acabaram chegando na cidade de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, para ver se melhorava a vida deles. Mas não deu certo, não deu certo. Hoje eles estão aí sem nada para comer, com o problema do aluguel, que também está atrasado. Ainda bem que a dona de casa, a dona da casa, disse, não, pode ficar mais um tempo aí até vocês dar uma melhoradinha na vida e tal. E as crianças para comer. Então é uma situação muito, muito triste, muito triste mesmo e eu quero mais uma vez sensibilizar você que está em casa, que de repente está na hora do almoço, vendo o programa e que já participou do Esquadrão do Bem, que está sempre ao nosso lado. Vamos tentar fazer uma campanha aqui hoje para a gente ajudar? Vamos lá, gente, para a gente tentar buscar mais alguma coisa para essa família que está precisando tanto da nossa ajuda hoje. Eu vou continuar a história dessa família daqui a pouco, mas agora é hora daquele recadinho da Colormac. Vamos lá. Agora vamos falar de facilidade. Vamos falar das lavadoras automáticas Colormac, de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e contam com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia e o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. E falando em praticidade, conheço os armários de aço da linha Ipanema. Olha que linda a cor desse armário. Essa é a cor carvalho. Fica bem em todo o ambiente e combina com vários elementos de sua cozinha. Tem também nas cores branca e preta e branca. São fáceis de limpar e super resistentes. As gavetas são de aço com corrediças telescópicas que deslizam facilmente. Durabilidade e beleza inquestionáveis. Os produtos Colormac você encontra nas melhores lojas do ramo ou acessando o site loja.colormac.com.br. Colormac, facilitando sua vida. Nós vamos para um rápido intervalo, mas eu volto já. O meu amigo Expedito, meu amigo Expedito, 11 horas e 14 minutos agora. E agora vamos ver se eu consigo falar com você. Bom dia. Ô, bom dia, Carlos Fernandes. Tudo bem com você, Expedito? Graças a Deus. Até o Expedito Mafaro, tudo bem? Que bom, querido. Que bom falar com você. Você viu o drama da Rícia, da Lindaua, dessa família que veio lá do Pará, de longe, né? E eles estão precisando de ajuda. Você vai colaborar também, é isso? Oi, Expedito? Alô, Expedito? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Expedito, ou não? Que pena que eu não consigo falar com o Expedito, gente. Olha só, não deu certo a nossa ligação aqui com o Expedito. Ah, ok. Então o Expedito vai doar sofá, armário e cama. Mesa e roupas. Ô, Expedito. Queria falar com você. Aí, querido, quero te agradecer. Agora sim estou te ouvindo. Pode falar. É, mas eu vou doar o jogo de sofá, três e dois lugares. Ah. Eu vou doar a porta, guarda de roupas, né? E duas mesas. E duas mesas. Isso. Olha só, rapaz. Aplausos para você, meu querido. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a você. Peço que tem minhas perguntadas. Ah, que bom, que bom. Olha, eu fico muito feliz com a sua doação. Obrigado mesmo, Expedito. Fique com Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Olha só. Que bom. 11 e 16, gente. Muito bom, né? Muito bom. Ele vai doar aí. Olha, vamos repetir então, Raiane. Ele está doando o jogo de sofá de dois e três lugares. Está doando também armários e mesa. Duas mesas e roupas. Que bom. Olha só. Que coisa boa. Muito bom mesmo. Alô, Aline. Aplausos para a Aline, Renan. Ronan, aplausos para a Aline. A Aline doou 100 reais. 100 reais para ajudar aí no aluguel dessa família. Oh, meu Deus. Mas esse esquadrão do Bem aqui é bom demais. É bom demais. Continue ligando. 36, 36, 3001. E agora eu quero fazer um pedido do Bem, gente. Desde ontem está rolando uma campanha nas redes sociais para pedir ajuda para a família do Gustavo Henrique Alcântara. Nós vamos mostrar a foto do Gustavo aí. O Gustavo é um rapaz de Arassatuba. Olha que coisa. 19 anos. Ele sofreu um acidente no dia 15 de junho. Para vocês entenderem, eu vou contar aqui o fato. O Gustavo estava em um churrasco e se queimou quando foi acender um tacho. Ele teve queimaduras de terceiro grau, com 90% do corpo queimado. O jovem está internado em um hospital especializado no tratamento de queimaduras na cidade de Bauru. A família do Gustavo precisa muito de doações para pagar os gastos com as viagens para a cidade, porque eles têm que ir daqui para lá e voltar. Gente, pode ser qualquer quantia de dinheiro. Nós vamos ajudar a família do Gustavo. A família já divulgou um número de conta para você que quer ajudar. Anota aí. Caixa Econômica Federal, agência 0281 OP 013-conta 001-664-57-4. Em nome de Manuel Messias Vieira Alcântara, que é pai do Gustavo. Para mais informações, você pode ligar também para o pai do Gustavo, do telefone 1899789, perdão, vou repetir, 997689658. Vamos ajudar esta família, viu? Eles estão precisando muito. E que drama, não? Que drama. Ele teve aí 90% do corpo queimado. Não é fácil. Por isso que a gente tem que ter muita atenção. Aliás, às vezes você tem e acaba acontecendo. É uma fatalidade. Mas a gente fica muito triste com um fato como esse. E é sempre bom se preverir. Quando você está fazendo o seu churrasquinho, sempre é bom se preverir. Não é verdade? Mais doação. Opa! A Lucieneia e a Neia. Aliás, Luciane e Neia estão doando cesta básica. E lente para a família. Opa! Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Neia. Aplauso para vocês. Vocês são maravilhosas. Já temos mais doações aqui para essa família. Que bom! O Esquadrão do Bem. Esse Esquadrão do Bem da gente é fantástico. E agora é hora de falar do Super Mufato. Sabe que comer uma carinha sempre é bom, não é? Eu amo. Todo fim de semana eu vou lá para fazer meu churrasquinho. Mas é melhor ainda quando você sabe o que é que você está comprando. Se é de qualidade. E no Mufato você tem essa certeza. Eu só compro lá. As carnes tem garantia de origem, além de um rigoroso controle de qualidade interno. Desde os cortes e manuseio da carne até o armazenamento. Tudo é avaliado para você ter sempre o melhor. Assista agora. Aplode na TV Mufato. O seu novo canal com as melhores ofertas. Quinta e sexta, ofertas de carnes do Mufato. Frango inteiro, 3,78 kg. Barato demais. Bisteca suína, 7,98 kg. Patinho, 16,97 kg. Molho Bonari, 340 gramas, 98 centavos. Preço baixo sempre. Doriana, 500 gramas, 3,79 kg. Amaciente Comfort, 5 litros, 24,45 kg. É Mufato, é pra você. Antes do churrasco, passa no Mufato. Mufato, faz bem feito. Bom, gente, agora nós vamos continuar mostrando o drama da família paraense que chegou aqui em Araçatuba em busca de uma vida melhor. E agora quer voltar para a terra de origem. Porque não deu certo. Não deu certo. Para se eles voltarem para lá, pelo menos vão fugir um pouco da fome, né? E tentar viver um pouco melhor. Que coisa. É um drama mesmo. Roda a matéria. A simplicidade da casa com poucos móveis, todos ganhados, denota a precariedade no orçamento da família paraense que há um ano em Araçatuba não conseguiu se restabelecer financeiramente. Aqui é a minha cama, onde dorme eu e meu esposo. Aí tem outro colchão embaixo que nós colocamos no chão para as nossas crianças dormirem, né? Porque não dá todo mundo junto. E eu e meu esposo dormem nesse outro. É assim que nós vivemos. Quantos meninos dormem aqui? Dormem aqui duas crianças. Os dois mais velhos? Os dois mais velhos. Aí lá dorme eu, meu esposo e a minha menor. E aqui também não tem guarda-roupa, né? Não tem guarda-roupa. Vocês ganharam essa peça aqui? Ganhamos essa peça, ganhamos roupa, isso aqui é tudo doado. A cozinha, quem nos apresenta é a dona Lindalva. A falta de comida é a maior preocupação. O que tem aqui na geladeira? Fala pra gente. Olha, tem só água. Tem só água. Eu não vou ter esse tempero aí. É só o que tem. Tem mais nada. E hoje o que vocês vão comer? Hoje, primeiramente, Deus esperando ver se eles arrumam alguma coisa, né? Se arrumam alguma coisa, a gente come. Se não, só Deus mesmo. As crianças daqui sabem bem o que é passar fome e frio. Você toma o café da manhã hoje? Não. Por que não? Porque eu não tenho. Porque foi agora que o meu pai foi trabalhar pra ver se acha uma coisa pra comprar leite pra nós tomar aqui. Além das roupas de frio e alimento, o maior desejo continua sendo voltar para o Pará e vencer, assim, as dificuldades. Lá na nossa cidade nós temos família, pai, mãe, sobrinhos, tio, tudo nós temos lá. Só que lá também é uma cidade que não tem condição, mas nós lá, nós sabemos a nossa maneira de viver, né? Nós vamos pra agrícola, nós vamos pra roça, nós faz farinha. Tudo nós faz lá. Um pouquinho mais dá. Pois é, né, gente? Quando a gente ajuda pessoas como essa família, é uma ajuda pra uma família que está passando momentaneamente por esse problema sério, né? De ter vindo pra cá, de de repente não ter se adaptado, enfim. E a família passando por toda essa dificuldade, você viu um menino que nem café ele tomou. Eu quero dizer que a nossa reportagem se sensibilizou tanto com essa história, que tanto o Paulo quanto a Viviane acabaram comprando lá um pãozinho, levando um cafezinho, um leitinho pra eles. Porque realmente a gente fica muito constrangido quando vê as pessoas passando por dificuldades igual a essa família. E o que a Rícia está dizendo é uma realidade hoje, é uma realidade. Eles tentaram, não deu certo, precisam voltar. Pra isso precisam de doações, né? Doação também, se você quiser, das passagens pra que eles possam voltar. Mas eu tenho mais uma ligação, bem na hora. E o nosso esquadrão é fantástico. Quem fala agora é o alemão, é isso? Bom dia. Oi, alemão. Alemão do ciclismo, né, gente? Alemão do ciclismo. Ah, você é um cara maravilhoso. Você já me ajudou tanto aqui. Quando a gente tinha o Televerdade, você estava sempre fazendo as suas doações. E eu sabia que você ia aparecer aqui bem na hora, viu, alemão? Bom dia, querido. Tudo bem? Você vai ajudar a família também, é isso? Isso, eu vou mandar uma festa básica. Posso deixar com vocês aí? Pode. Não tem problema nenhum. Pode sim, pode sim. Muito obrigado, viu, alemão. Eu estava sentindo saudade de você, que eu sei que você sempre ajuda as pessoas. O alemão, ele cuida do nosso ciclismo, da cidade. É uma figura maravilhosa, um grande ser humano. Tem um grande coração. Muito obrigado pela sua doação, viu, meu amigo? Até de fato, eu deixo por aí, né, amigo? Um grande abraço. Outro para você. Muito obrigado. Aplausos para o alemão. Gente, está doando aqui uma cesta básica para essa família. Eu estava dizendo isso, né, que de repente o que a Rícia falou é uma realidade. Quando eles voltam para o local deles, então em Castanhal, lá no Pará, aí tem a família. E a família acaba se ajudando. Mas você viu que o depoimento dela, não sei se você viu o depoimento dela. O depoimento é o seguinte, ela disse o seguinte, olha, lá a gente trabalha, nós vamos para a roça, nós fazemos farinha, a gente faz de tudo. Então, são pessoas que trabalham. São pessoas que trabalham. Não vieram aqui para folgar, não. Vieram aqui para trabalhar. Não deu certo, preciso voltar. Mas enquanto eles não voltam, precisa da nossa ajuda. Então, eu estou precisando muito de você para ajudar essa família hoje, tá? Enquanto você vai ligando, você vai fazendo as suas doações e ligando para cá, eu e o Júnior da Esperta Moto, nós temos um recado para você. Eu sei que você está vendo o programa e de repente você quer uma moto zero. Olha só que recadão bom esse aí. Roda! Gente, agora eu vou falar da Esperta Moto. O Júnior está aqui e quando ele vem no programa é para dar boas notícias. Você que está querendo comprar uma moto, ouça essa notícia que o Júnior vai nos dar. É isso aí, Hernandes. Devido ao sucesso da campanha do Taxa Zero, nós estamos prorrogando para esse mês. Agora em 59 vezes você adquire a sua Honda, em até 59 vezes, sem taxa de administração, sem fundo de reserva, consórcio você já não paga juros. Ou seja, oportunidade como essa, não pode perder. Olha só, hein? Estou reforçando aqui, 59 vezes, não tem juro, não tem taxa de administração. É o valor da nota em 59, é isso? Exatamente. A administradora da Esperta é a única do Brasil que tem essa oportunidade. E além disso, você tem quatro oportunidades de concorrer. Ontem nós tivemos uma assembleia. Mas só para você ter uma noção, no mês passado foram 75 motos entregues nos grupos de baixa e média cilindrada. Quem comprar hoje, dá tempo já de ir para a assembleia no sábado. Sábado, na Luiz Pelo Barreto, você vai lá, participa, assiste a assembleia e vai estar concorrendo a partir das 10 horas. A Esperta Moto tem quantas lojas? São 14 lojas em 12 cidades. Com certeza temos uma aí pertinho de você. Ligue para a gente, entre em contato que nossos consultores de vendas vão até você. Não perca a oportunidade. Na Esperta, você sai com sua Honda. Olha aí, gente, liga agora e garanta já a sua Honda. 18-3636-3636 ou 3636-2000. E você também pode acessar o site esperta.com.br barra 59X. Saiga rodando com a sua Moto Zero em 59 vezes. Estou voltando com o Bem na Hora. Aqui no Bem na Hora nós recebemos muitas cartinhas, sabia? Estou aqui com uma na mão. O doutor está para mostrar aqui. Aí, essa cartinha, junto com a cartinha tem um currículo aqui. Olha que bacana. Esta cartinha que eu estou na mão é um pedido bonito de uma filha para o seu pai. Legal, né? A gente se sensibiliza sempre com isso. Ela quer um emprego para o pai dela. O nome dela é Ketilis. E o pai, Rafael Valentim. Nós estamos aqui com o currículo do Rafael. O Rafael, você tem um currículo bom, rapaz. Olha só, boas referências, viu? Trabalhou com motorista em diversos lugares. Então, você empresário que esteja precisando, ligue aqui para a nossa produção que passamos o currículo dele para vocês. Ketilin, que ato bonito, né? De pedir um emprego aí para o seu pai, viu? Pedir um emprego para o seu pai. Fico muito feliz da sua participação aqui com a gente, tá? Eu quero hoje agradecer demais. Ô, Ronan, põe aí, põe uns aplausos aí para mim. Isso, isso. Quero agradecer demais. Mas, hoje o programa recebeu muitas ligações para ajudar essa família que está precisando de ajuda. Olha, gente, mas muitas ligações, muitas ligações. Fico muito feliz. Muito obrigado para você que, de repente, liga, não quer nem falar o nome. Mas você está sempre nos ajudando. Então, essa família, você viu, precisa tanto. Então, eu fico muito feliz mesmo. Agradeço, viu, gente, de todo o coração. A gente fica imensamente grato, imensamente grato com a solidariedade de pessoas que veem o suprimento das outras e estão sempre ajudando. Vocês já fizeram uma grande ação nessa família. Mais uma doação. Qual é, Rai? Ariene de Arassatuba. Ah, ela é doceira, é? Nossa, e faz uns quitutes gostosos, é isso? Nossa, bolo, tudo isso. E ela está doando, vai fazer e vai doar para a família. Que bom. E você me disse de uma outra cesta básica que eu esqueci o nome aqui da pessoa. Olha só, mas não tem problema. Tem mais uma cesta básica que a família ganhou. Que bom, aplausos. Pode aplaudir. Hoje eu falo o nome da pessoa aqui que eu acabei esquecendo. Olha, quanta gente boa. Esse esquadrão do bem. Ah, foi a Cleide. Ô, Cleide. Quase que eu esqueço, hein, Cleide? Muito obrigado, viu, meu amor, por você participar aqui do nosso programa. Essa família está precisando muito. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Bom, é claro que antes de terminar o nosso programa tem aquele recadinho que eu sei que você adora. Eu também. Esse aqui é importante para a gente terminar o programa de hoje. 11 e... Nossa, 11 e meia já. Não deixe para amanhã o que você pode deixar para lá. Você não entendeu muito bem? É assim, tem coisas que é bom deixar para lá. Então já deixa já. Sabe aquelas coisas que fica na cabeça da gente? Ah, para, para, para. Se não é coisa boa, larga para lá. Larga para lá, tá bom? Bom, e nós queremos dizer para vocês que está chegando aqui a Jéssica Tábuas, que vem com o nosso SBT Interior 1ª edição. A gente vai ter amanhã o nosso encontro no Bem na Hora. E depois, em seguida, vem a Mira com o seu programa maravilhoso SBT e Você. Abraço a todos. Muito obrigado pela solidariedade com a família no caso de hoje. E a gente se vê amanhã. Tem coisa boa amanhã, hein? Tchau, 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 tchau. Bom dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho